Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou comentar algumas paradas bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar da atualização de amanhã Provavelmente a atualização de amanhã vai ser a última atualização dessa temporada Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Olá pessoal, o patch da atualização da versão 10.40.1 chega amanhã O período de inatividade começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília E às 9 horas no horário de Lisboa e Portugal As notas do patch estarão disponíveis após o término do período Então manos, amanhã não vai ter apenas uma atualização de conteúdo Vai ter uma pequena atualização, mas pode ser que eles coloquem dentro dos arquivos Algumas paradas bem interessantes Então é claro, se tiver algum vazamento bem importante Eu vou trazer no canal todas as novidades amanhã de amanhã logo cedo E pra quem joga no Nintendo Switch, olhem só o que eles colocaram depois Informamos também que o tamanho do patch no Nintendo Switch Será maior do que o habitual Então você que joga nessa plataforma fica sabendo que o patch Vai ser um pouquinho demorado pra ser instalado, vou dizer assim Então rapaziada, amanhã de manhã fique ligado Porque eles estarão trazendo todas as novidades da última atualização dessa temporada Então quem sabe em algumas paradas sejam colocadas nos arquivos A respeito do evento ao vivo Então é claro, eu vou atualizar tudo aqui no canal E hoje de manhã mano, se encerrou o evento do Batman no jogo Não tem mais desafios do Batman Então se você não tinha completado todos os desafios Você perdeu a chance de pegar alguns itens gratuitos na sua conta Então é muito possível que na atualização de amanhã Os dois itens do Batman sejam removidos A Batarangue e a Desempuxadora dele E Gotham City Vai ser substituído por outro local do mapa Quem sabe vai voltar a cidade de Torta Ou também quem sabe voltar a torre Snow Isso não dá pra confirmar por enquanto Mas eu acho sim muito possível que amanhã Tudo que tem a ver com o Batman vai sumir do jogo Afinal tem a ver com o evento, o parceria e tudo mais Então é provável que se você gosta do Batman Vai ser o último dia pra você aproveitar os itens dele no jogo Mas como eu disse, nada confirmado por enquanto E agora que estamos chegando perto do lançamento da próxima temporada Começam a surgir várias notícias fakes espalhadas na comunidade Principalmente relacionadas com os teasers da próxima season Na temporada passada eu comentei aqui no canal Que um usuário do Twitter chamado Fortinigame Publicou um teaser da fake da próxima season E que muita gente acreditou na época Só que olhem só o nome do cara no Twitter É Fortinigame, não é Fortnite Game Que é o Twitter oficial do Fortnite Então por conta do nome não ser muito parecido Muitas pessoas caíram nesse bait E dessa vez está acontecendo a mesma coisa O mesmo usuário do Twitter publicou um teaser Que é totalmente fake Mas que muita gente está acreditando Olhem só a imagem que ele publicou há poucos dias atrás Mostra ali na Fortnite temporada 11 Lá em cima o ônibus de batalha E mesmo que a imagem seja fake Até que foi muito bem feita O céu ali do jogo muito bem feito E uma parte de torres tortas também E manos, esse tweet Teve mais de 25 mil likes E 4 mil compartilhamentos Ou seja Atingiu muitas pessoas da comunidade do jogo E muitas delas estão acreditando mesmo Inclusive Eu vi muitas pessoas famosas, conhecidas do jogo Compartilharam essa imagem Alegando que é verdade Mas na verdade é uma notícia fake Então tomem cuidado para não cair nesses baits De notícias fakes do jogo Por enquanto Não teve nenhum teaser oficial anunciado pela Key Games A respeito da próxima temporada Se o primeiro teaser for anunciado É claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês Aqui tomem cuidado Com esses teasers fakes aí E manos Agora tocando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre um bug muito apelão Que foi descoberto Por uma galera lá no Reddit Nesses últimos dias Todo mundo sabe que na semana passada Eles adicionaram no mapa Um novo local chamado Subúrbio Estrelado E nessa nova área de fenda Tem aquelas estrelas cadentes Que dropam loot muito bom Geralmente somente itens da raridade rara Para cima Ou seja Itens super poderosos E esse bug Você consegue duplicar os itens Que você ganha nas estrelas cadentes Isso mesmo Quando eu li o bug pela primeira vez Eu achava que ele não ia funcionar Mas eu tentei em uma partida E de fato Ele funciona mesmo Olhem só esse vídeo aí Que eu acabei de gravar Lá no modo parquinho Como deu pra ver Nas duas estrelas que eu abri Cada uma dropou dois itens pra mim O que não é normal O normal é a estrela dropar apenas um item E como deu pra ver também Ela não dropa dois itens iguais Ou seja Ela dropa dois itens diferentes Uma parada muito boa também No primeiro caso Na primeira estrela que eu abri Ela dropou uma SMG lendária E uma tática azul E na segunda estrela Ela dropou uma pump azul E uma tática azul também Ou seja Com esse bug Você consegue itens super raros Ainda de uma forma super rápida Nesse novo local do mapa E para aplicar o bug É muito simples Talvez só olhando o vídeo Você já deve ter imaginado Como que se faz o bug Basicamente É só você abrir a estrela Logo depois Quebrar o chão dela Exatamente Olhem só o primeiro caso A estrela caiu em cima Da minha construção O que eu fiz Foi abrir a estrela Logo depois puxar a picareta E quebrar o chão E aí assim O bug foi aplicado E o segundo item E o segundo item Foi dropado No segundo caso A estrela ficou em cima De uma cerquinha Eu abri a estrela Logo depois Quebrei a cerca E o segundo item Foi dropado também Ou seja Um bug muito fácil De ser feito Como deu para ver no vídeo Esse bug só não funciona Se a estrela cadente Cair no chão Da ilha mesmo Assim você não consegue Abrir o chão E o bug não pode ser feito Mas em qualquer outro local Do subúrbio estrelado Se a estrela cadente Cair em um local Que você pode destruir o chão Você consegue aplicar o bug E assim conseguir Dois itens raros Da mesma estrela cadente É um bug que provavelmente Será corrigido em breve De qualquer forma Eu achei bem interessante Mostrar para vocês Porque é uma parada Muito apelona mesmo Que foi descoberta Agora recentemente E rapaziada Agora eu quero comentar Sobre um assunto Bem polêmico Que está sendo discutido Bastante nessas últimas horas Aí na comunidade Tipo assim O streamer pro player Chamado Aiden Que é um cara Bem famoso aí no jogo Ele estava streamando Fortnite Só que ele não estava Jogando jogo Na sua conta principal Na sua conta principal É claro né Já que ele pro player Ele tem não sei quantos Milhões de pontos Lá no modo arena Então ele estava jogando Na sua conta secundária A famosa né Conhecida Conta Smurf Então ele estava lá né Jogando aí Na sua conta secundária Bem de boas O modo arena Trios com dois amigos Só que logo depois De uma partida Que o seu trio Fez no total 41 kills Ele teve sua conta Smurf banida Isso mesmo Como dá pra ver Nessa imagem A conta dele foi banida Pelo motivo de exploding Que significa Exploração de alguma coisa Do jogo Algo assim Só que a duração Do ban foi de apenas 24 horas Ou seja Bem curta mesmo né Hoje a noite Ele já vai ter sua conta Desbanida Mas embaixo Aparece uma mensagem Dizendo o seguinte Que se ele continuar Fazendo isso A conta dele Será banida Permanentemente Então mano Possivelmente O motivo do ban Foi pelo fato De ele estar jogando Na sua conta Smurf Já que ele estava Streamando Ou seja Ele não fez nada De errado Além disso Então fica um alerta A vocês Possivelmente Epic Games Está começando A banir Várias contas Smurfs Inclusive Eu conheço Muita gente Que joga Em conta Smurf Muitos proplayers Que jogam Em conta secundária Só que tem Aquele motivo De ele jogar Nessas contas Porque lá No modo arena Lá no topo Com muitos pontos Nesses modos Demora muito Para achar a partida Então por conta Disso Muitos proplayers Acabam optando Por uma conta secundária Mas quem sabe Agora vai entrar Novamente Essa discussão De conta Smurf Porque algumas Delas estão Começando a ser Banidas Pela própria Epic Games Então fica o aviso A vocês Mas como esse cara É um proplayer Bem famoso E ele estava Streamando É possível Que se essa stream Chegou a Epic Games E os caras Acabaram banindo Essa conta Smurf Mas se você É um player Casual Um player normal E joga numa Conta Smurf Possivelmente Nada vai acontecer Com você Mas mesmo assim Fica o aviso A vocês Beleza Então comente A sua opinião A respeito Desse assunto Bem polêmico Não só no Fortnite Como também em outros jogos Se você acha Que as contas Smurfs Merecem ser banidas Ou não E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É só lembrando a vocês Que o Halloween Está chegando Eu sei que todo mundo Está empolgado Com o evento Final da temporada Mas não podemos Nos esquecer Que na próxima season Já vai ter o evento De Halloween No jogo Novamente Com certeza Muitas novas skins Serão lançadas Com esse tema De terror Então eu quero lembrar Também que as skins Que serão lançadas Provavelmente Terão esses nomes Aqui Algumas já foram Encontradas nos arquivos Olhem só O nome de uma skin masculina Vai ser School Trooper Neon Que no caso Eu já comentei Que provavelmente Vai ser uma versão No caveirão Só que Neon Tá ligado Outra skin masculina Vai se chamar Gangster Monster Pelo nome Parece que vai ser Uma skin bem da hora A outra skin masculina Se chama School Trooper Não Go Trooper Na verdade Que como eu já falei Vai ser a versão masculina Da skin da zumbizinha Verde Super rara Quem sabe Ela pode estar voltando Já no mês que vem Uma skin feminina Vai se chamar Cuddle Team Dark Que provavelmente vai ser A skin da ursinha Na versão de terror The Dark One Vai ser uma skin masculina Slurp Creature Pelo jeito Vai ser uma skin masculina Do Slurp Alguma coisa assim Parece ser bem bacana Uma skin feminina Chamada Rache Acho que é assim que se fala A outra Pale Spooky E a última skin do Halloween Possivelmente será lançada No mês que vem Vai se chamar Modern Witch Que no caso Vai ser uma bruxa Tá ligado Então se você gosta Muito de skins Com esse tema de terror Poupe seus bugs Afinal muitas skins Com esse tema Serão lançadas No próximo mês Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você pensa A respeito das contas Smurfs Se você acha Que elas tem que ser banidas Ou não E pra você ficar ligado Lá no bug Que eu mostrei no vídeo Lá no Suburban Estrelado Que você consegue duplicar Os itens raros Das estrelas Pra você aplicar Numa partida E conseguir itens Mais da hora E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque me ajuda demais E mande pro amigo seu Que adora saber das novidades E também pra ele ficar ligado Aqui no canal Porque amanhã Vai ter uma atualização Quem sabe Muitas coisas vão ser vazadas E é claro Eu vou trazer tudo aqui Pra vocês Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau